E essa vai pro Rafael e a Carol Mais uma aí do professor Na minha terra tudo é alegria Tenho orgulho em lamorar É São Francisco de cima da serra Onde o touro berra desde o sol raiar É São Francisco de cima da serra Onde o touro berra desde o sol raiar Passa a semana sempre caldeirando No pampa imenso do meu torrão Cavalo bom e cachorro ensinando Que tira o gado lá do restingão Cavalo bom e cachorro ensinando Que tira o gado lá do restingão Uma atropiada se uma reza refuga Tentando um jeito pra me escapar Desatou o laço, meto o meu Picasso E dou uma armada para segurar Desatou o laço, meto o meu Picasso E dou uma armada para segurar E nos domingos lá no povoado Tomou um amargo com a gauchana Pego na gaita e canto os meus versos Todos certos, não me falta nada Pego na gaita e canto os meus versos Todos certos, não me falta nada Em São Francisco todos são amigos Convoquei honra a sua tradição Eu me despeço, minha gaita fecho Elevo todos no meu coração Eu me despeço, minha gaita fecho Elevo todos no meu coração Contigo parceiro Eu me despeço, minha gaita fecho Legenda Adriana Zanotto